Enfrentar algumas das mais duras realidades da vida requer coragem. A coragem é a primeira entre as qualidades humanas, porque é a qualidade que garante todas as outras. A vida é dura e nem sempre será justa, mas isso não quer dizer que ela não possa ser boa, gratificante. Apesar da dor e de todas as dificuldades que fazem parte da vida, será preciso demonstrar coragem diariamente para encontrar algo definitivamente positivo e significativo. Seja lá o que você faça, olhe para cima e agradeça a Deus o simples fato de existir. Você vai se decepcionar, você vai se iludir, você vai se machucar e afundar. Não importa o quanto você lute, isso vai consumir 90% de suas forças. E o que sobrar, você vai gastar chorando por ter sido consumido. Mas, não deixe as pessoas destruírem quem você é. Se acredita numa coisa, lute por ela. Não é porque alguém disse que não vai dar certo, que seja verdade. Não lute pelos sonhos de alguém, lute por você. Algumas vezes você cairá de cabeça em uma piscina vazia, mas, pelo menos você teve a coragem de mergulhar. Ninguém disse que seria fácil. O caminho mais difícil tende a ser o melhor. Talvez não seja o caminho que você escolheu, mas é o caminho que escolheu você. Tudo que temos nessa vida é o legado que deixamos para trás. Você não pode levar nada com você na hora da morte. O arrependimento pode enterrar qualquer homem. Independente da sua força, no fim dos dias, você se encontrará sendo julgado, com todo o seu trabalho sendo devorado sob seus pés. Não fique com as mãos vazias, explore seu potencial agora e não daqui a 10 anos. Planos são ótimos, mas é o caminho que você percorre que conta. Riscos fazem campeões. Esta vida não é para os tímidos. Medo é um grande motivador, mas não quando ele nos enche de temor. Receba com alegria a diversidade. O seu caráter é medido em como você reage ao enfrentar os problemas. Se quer, acredite que pode conseguir. Ninguém poderá tirar nada de você. Ninguém poderá destruir você. Isso quem faz é você mesmo. Ninguém poderáигрar Growth Racing 1 Ninguém poderá franchir seu Brasil para contrariveпúlulo. Ninguém pode acontecer em porque você não chega em porque isso se conhece. Ninguém poderá не seine organização.